MÚSICA Abre, curta 80 Direita 3, abre 70 3 aí, abre 70 Direita 3 mais, 40 travais Esquerda 5 Para direita 2 mais, abre 30 No triângulo, direita 4 Boa, não corta e abre 30 Direita 2 mais, vai 50 Na casalta esquerda 4 menos, 40 Direita 3 mais E lomba, abre para direita 2 mais, vai 60 Esquerda 1 fica, 30 Atenção, direita 3 menos, fica para esquerda 4, boa Primeiro fica para esquerda 4, boa 20 Se a direita 3 mais, mais, abre 50 Lomba pela esquerda, mais 60 Vamos para a nossa zona, direita 2 mais, abre 30 Outra direita 2 mais, abre 50 Lomba pela esquerda, 20 Atenção, direita 4, fica a travar para esquerda 4 menos Esquerda 4 menos, 30 Direita 4, boa e fica 20 Apoio fica 20, esquerda 4, 20 Direita 3, longa E fica para a tensão, esquerda 3 Abre a travar Atenção, esquerda 3, abre para esquerda 4 menos 20 Direita 4, longa Esquerda 1 fica Para direita 2 mais 1 fica a direita 2 mais Para esquerda 1, em lomba 20, esquerda 3 menos Abre, vinte a travar Esquerda 5 Esquerda 5 Para direita 2 mais, longa insiste E abre 80 Para direita 2 mais, abre 100 Atenção, direita 2 fica a travar Para esquerda 5 Atenção ao final Esquerda 3 mais, fica Para direita 1, abre 20 Então abre 20 Direita 4, curta e fica Logo esquerda 3, boa e abre Para esquerda 2 mais Abre Para esquerda 3 fica Para direita 1, abre 30 Direita 3 fica Para esquerda 3 menos Logo direita 3 menos 30 Esquerda 3, longa Vai Vai Bye